O especialista, ele nada mais é do que a figura no espelho do que a audiência gostaria de ser. Qual é o segredo do sucesso de um lançamento? O estrategista, ele tem que ter o controle de todos os processos do lançamento. O papel do especialista e do estrategista, ele tá muito ligado a isso. É mostrar pra audiência que ela tem um problema e como que ela vai solucionar esse problema? Com o teu método? Se você acha que isso só funciona pros outros, você tá perdendo dinheiro. Um estrategista, na verdade, ele tem que ser a pessoa que já entendeu pelo menos um pouco de cada área do lançamento. Será que a gente já tem como saber no pré-lançamento se o lançamento vai funcionar? Tá começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. Podcast que vai ajudar você, que é dono ou dona de uma pequena ou média empresa, tirar sua empresa do caos através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é Rogério Valentim. Felipe Jorge. E eu sou Marcelo Germano. Uau, tá começando. Eu adoro essa entradinha aqui, né? Hoje a gente tá trazendo aqui uma pessoa muito especial, que é o Felipe Jorge. Ele é especialista em lançamentos digitais. Que coisa louca, né? Já vamos dar um espaço. Meu fã, por que a gente decidiu trazer o Felipe aqui? Legal. Bom, Felipe, antes de mais nada, obrigado. Obrigado por aceitar o convite e por estar aqui. O Felipe Jorge, ele é um lançador, né? A gente pode chamar o lançador de estrategista. Ele é um estrategista digital. E eu tava participando dos eventos e me caiu uma ficha que a maioria dos nossos clientes, né? Eles não entendem, porque quem é do mercado de infoproduto, quem tá vendendo treinamentos, cursos na internet, dentro desta bolha as pessoas sabem como funciona. Mas aquele empresário que tem, de repente, uma fábrica de colchão, aquele empresário que tem uma indústria metalúrgica, ou uma marcenaria, ou mesmo uma loja de varejo, ele não entende como funciona a dinâmica dos lançamentos digitais. E ele não entende como que ele pode aproveitar o que tem no lançamento digital, de repente, pra alavancar o negócio dele, né? Porque existe uma estrutura. E eu pensei, vou trazer o Felipe. O Felipe, ele mora aqui em Florianópolis, ele é um estrategista digital, pra as pessoas poderem entender como que é essa estrutura, né? Você tem um expert, uma pessoa que tá aparecendo na internet, você vê o tempo inteiro, por exemplo, tem a gente, né? Você vê a gente o tempo inteiro, mas qual que é a estrutura por trás? E aí, hoje, grande parte dos... A nossa estrutura é verticalizada, né? Então, eu sou o especialista do meu negócio, e a nossa empresa é a empresa que lança a gente. Mas o mercado não é assim que funciona. Então, o Felipe vai contar pra vocês como que funciona esse mercado, na maioria das vezes, o que que dá certo, o que que dá errado. E a gente vai ter vários insights de como um empresário tradicional pode se aproveitar do que acontece no lançamento pra poder trazer mais resultados pro negócio, seja uma Black Friday, seja uma campanha de Natal, seja qualquer tipo de coisa, porque, no final, o lançamento de um produto, tudo é produto, né? E os fundamentos são o mesmo. Então, Felipe, se apresenta aí do jeito que você gosta de se apresentar e vamos entregar bastante aqui pra quem tá assistindo a gente. Vamos nessa, show de bola. Primeiramente, eu queria agradecer o convite do Marcelo e do Rogério. Fico muito feliz em poder compartilhar um pouco do conhecimento do mercado digital, que não é tão difundido no mercado tradicional. E, bom, como já me apresentaram, eu sou o Felipe Jorge, sou estrategista digital. Eu trabalho com lançamentos desde 2021. E, nos últimos 12 meses, eu faturei 10 milhões com lançamentos. O meu foco, realmente, são lançamentos de infoprodutos, cursos online, mentorias, muito do marketing digital. Mas, nos últimos tempos, eu tenho palestrado em eventos e atraiu muitos olhares de empresários e empresas que precisam digitalizar o próprio negócio. Eles começaram a perceber como grandes marcas fazem lives pra fazer lançamento de coleções, ciclos culturais muito fortes, como a Black Friday, que o Marcelo acabou de citar. Como fazer pra surfar essa onda que o marketing digital já faz há muito tempo e o mercado tradicional está começando a entender um pouco mais agora. Então, eu gosto bastante de trazer esse tema porque, realmente, é algo que não é só o marketing digital, não é só vender cursos online. Tem como a gente monetizar e digitalizar muita coisa. Eu queria fazer uma observação aqui. O marketing digital não é só infoproduto e vender curso. O marketing digital é marketing digital. E a gente pode usar o marketing digital pra qualquer coisa. Perfeito. Então, só pra trazer a presença pra isso. E eu vejo as dificuldades que o empresário do mundo tradicional tem pra entender o digital do jeito que a gente usa aqui, né? Do jeito que a gente que tá vendendo educação, né? Do jeito que a gente usa e entender que por trás de uma empresa que vende educação, que vende treinamento, que vende curso, tem departamento comercial, tem estrutura, tem calendário, tem planejamento, tem divisão de tarefas, tem processos, né? Tem uma equipe muito grande por trás pra conseguir fazer acontecer tudo isso. A gente vê só depois nas frentes das câmeras, mas o bastidor ele é muito extenso e tem muito trabalho ali. Que legal. É muito louco, né? E a gente que tá fazendo esse processo, a gente não tem como não se comparar, né, Felipe? E a gente... É injusto isso, né, cara? Porque o máximo que a gente consegue ver é o palco. A gente tem uma brincadeira aqui, ó. Nós vamos usar número de administrador ou número de marqueteiro? Porque a gente tá sempre se comparando. E aí a gente olha sempre pro palco e quando a gente usa termos de comparação, a gente tem a vista do nosso bastidor. E isso é terrível, né? Como equilibrar isso aí pra entender, ter dado e poder fazer a coisa de um ponto de vista de equilíbrio, né? Cada projeto é um projeto. Cada especialista é um especialista. Cada nicho é um nicho. Então, o marketing digital, as estratégias digitais que a gente utiliza pra infoproduto, elas seguem um padrão, seguem uma estratégia, um pilar principal, mas ele é muito maleável pra cada nicho. Então, uma estratégia que é utilizada em algum projeto, talvez ela não vai se adequar daquela forma pra outro projeto. Mas é realmente um potencializador de escala. E hoje eu costumo falar com o pessoal da mesma bolha que eu do marketing digital, que não existe nada hoje que tenha um poder de escala tão grande quanto o mercado digital. Seja venda de cursos, mentorias, eventos presenciais, ou até mesmo lançamentos de coleções de produtos, só que utilizando as estratégias do digital. Então, realmente é um grande potencializador. Que legal. Então, uma coisa que eu acho que não é presença pra maioria dos empresários. É uma coisa que eu não acho que os empresários estão presentes. Que existem figuras diferentes. Então, a gente tem a figura do estrategista ou lançador, e a gente tem a figura do expert ou especialista. Explica pra gente um pouquinho essa dinâmica aí, quem é quem e quem faz o quê. Show, vamos lá. Eu sou um estrategista. É até comum essa brincadeira no marketing digital, que tem estrategista, lançador, coprodutor, e no final é a mesma coisa. E tem o especialista. O especialista, ele é a figura que vai pra frente das câmeras. É quem tem uma audiência, quem consegue liderar um movimento, quem tem uma legião de fãs, de pessoas que admiram o trabalho dessa pessoa. E, normalmente, ela é um avatar transformado. Então, ela é uma pessoa que passou pela jornada do herói, ela conhece todas as dores e todos os anseios que a audiência passou. E o estrategista, ele é a pessoa que fica por trás das câmeras. É quem faz todo o bastidor acontecer. É a pessoa que prepara a equipe, monta a estratégia, a narrativa que vai ser utilizada no lançamento, toda a linha editorial juntamente com a equipe, pra produzir todo esse material prévio pro lançamento do especialista. E o especialista ser a figura que realmente vai se impor perante as câmeras. Legal. E como que essas pessoas se encontram? Como esses negócios acontecem? Quais são as brigas que saem? Depois a gente vai falar da parte técnica do negócio. Mas a gente sabe que nem sempre é uma relação tão amistosa. Às vezes as relações são conflituosas. Mas onde essas pessoas se encontram? Olha, normalmente, em eventos, Em eventos saem muitas parcerias boas. Indicações. Eu gosto bastante da indicação pra qualquer que seja o nicho, qualquer que seja o trabalho em si. Porque se resultou em uma indicação, é porque teve um trabalho bem feito anterior a isso. E é muito comum as pessoas começarem no mercado digital, na produção de conteúdo, pra se lançar de forma solitária. A pessoa começa a produzir um conteúdo, ainda acha que é um player pequeno, tá começando agora, não tem tanta autoridade, notoriedade, e acaba fazendo tudo por conta própria. Só que chega um momento em que o especialista não consegue dar mais conta de fazer isso. Então ele não consegue ser o especialista, produzir conteúdo, editar os vídeos, aparecer todos os dias nos stories, preparar uma estratégia de lançamento, fazer a transmissão do lançamento. Então são vários fatores que chegam em um momento e que todo especialista precisa de um estrategista. Não necessariamente tu precisa no começo, mas em algum momento todo especialista vai precisar de um estrategista pra conseguir dividir esse peso. E como o estrategista é a pessoa que está se desenvolvendo e cada vez melhorando mais a parte estratégica de execução de um lançamento, o especialista consegue ficar confortável pra produzir o que ele é bom. Conteúdo, tá ali todo dia, dando a cara, mostrando, transmitindo conhecimento daquilo que ele conhece. E fazendo o dia a dia dele. Porque muita gente, hoje, segue especialistas também pela identificação pessoal que tem. Vê que é uma pessoa semelhante, tem valores semelhantes, faz coisas semelhantes, e fala, pô, legal, eu gosto de acompanhar. Legal. E, por exemplo, um estrategista hoje, né, quais são as habilidades que um estrategista tem que ter pra poder performar? Porque esse é um jogo que exige um alto nível de conhecimento, não é um jogo que uma pessoa, principalmente, são muitas ferramentas que são usadas, tem muita automação, ou seja, tem muita tecnologia, inteligência artificial, edição de vídeo, né, tem todo um conjunto. Aí tem a parte da persuasão, tem a parte da aquisição de clientes, tem uma parte de tráfego, tem, é uma coisa mais complexa, não é uma coisa tão simples, não é simplesmente, é lógico, você pode começar simplesmente com o celular, abrindo o celular e fazendo. Mas quando você começa a jogar um jogo de alto nível, ele começa a ficar mais complexo. Quais são as habilidades que um estrategista tem que ter? Um estrategista tem que ter, e depois eu quero saber como que ele dupla bem com o especialista pra fazer funcionar. Mas eu, vamos focar, quais são as responsabilidades de um estrategista? Um estrategista, na verdade, ele tem que ser a pessoa que já entendeu pelo menos um pouco de cada área do lançamento. Eu não acredito que a pessoa se torne um estrategista mediante um treinamento que ela fez sobre isso e ela agora, a partir desse momento, ela é um estrategista digital. Se tornar um estrategista vai muito além. Precisa entender um pouco de design, não necessariamente fazer uma arte no Photoshop, mas entender qual a arte que vai ter uma conversão melhor. Entender como otimizar uma página, como analisar métricas no tráfego, ser um bom copywriter, tem que saber persuasão na hora de escrever uma página de vendas, na hora de escrever um anúncio, e principalmente, ser muito analítico e criativo. porque o lançamento, se você for pesquisar agora no Facebook, entra na biblioteca de anúncios, vai ter uma infinidade de pessoas anunciando. Uma infinidade de pessoas vão estar em lançamento nesse exato momento. Se você quiser fazer um lançamento, é só fazer um copy e cola de um outro lançamento que já está funcionando. Pega um player grande e faz uma cópia do lançamento que ele está fazendo. Vai funcionar. Mas não vai sustentar a longo prazo. Então, o estrategista tem que estar o tempo inteiro se reinventando, buscando novas referências, replicando coisas que já funcionam, vendo padrões que estão funcionando em outros nichos e trazendo para adaptar para o nicho dele. Então, tem que ser uma pessoa que está o tempo inteiro ativa, estudando coisas novas no mercado e com um olhar muito analítico para saber a forma certa de abordar cada situação dentro de um projeto. Por exemplo, você falou, tem que entender um pouco de design. Tem que saber otimizar a página. Por que tem que saber otimizar a página? Qual é a diferença que isso faz? Vamos pensar no... Eu estou fazendo perguntas aqui porque eu trago isso para um cara que tem um site, sabe? Tem que otimizar a página. Por que ele precisa otimizar uma página? O que é uma página, antes de mais nada, que a gente chama de LP, né? O que é uma página? Por que ele tem que otimizar a página? Qual o intuito de ele otimizar uma página? E de quanto em quanto tempo ele precisa otimizar uma página? A página nada mais é do que a landing page, um site. Então, essa página, muitas vezes, em um lançamento, a gente otimiza e faz variações 10, 15, 20, 30 vezes. Porque as métricas que são importantes dentro de uma página, quanto que está a taxa de carregamento dela? Será que é uma página muito bonita, com uma cópia, um texto muito bom, que explica bastante do teu produto, o que é que tu ensina, mas no final das contas a tua hospedagem não está boa o suficiente? A pessoa clica para acessar essa página e demora 5 segundos para carregar. A vida do empresário, 5 segundos é muita coisa. Às vezes, está ali no intervalo entre uma reunião e outra, está fazendo alguma outra coisa, abre, olhou, viu, 5 segundos demorou, tu desiste. Vai fechar aquilo ali, deixa, depois eu vejo isso. Então, a otimização de tempo, que é o Connect Rate que a gente chama, ele é muito crucial. porque se a pessoa tem interesse no teu, acessar o teu site, ela clicou no teu anúncio, ela foi para a tua página, no mínimo, ela está curiosa para saber o que tem ali. Agora, se a tua página demora para carregar, ela já perde o interesse. E depois, tem outra métrica que é a conversão dessa página. Se a gente está vendendo dentro dela, se é uma página de vendas ou se é uma página de captura para algum evento online, uma imersão presencial, alguma coisa, tem a conversão da página e a gente precisa estar atento a essa conversão. Quantas pessoas estão entrando no site e quantas estão comprando? Será que a minha conversão está baixa? Se estiver baixa, talvez tenha que adaptar alguma coisa dentro da página. Se estiver alta, é um bom sinal, significa que várias pessoas estão entrando na página e estão convertendo. Então, esse olhar de saber, não necessariamente programar um site, o estrategista não precisa necessariamente saber fazer isso, mas ele tem que bater o olho quando um web designer entregar uma métrica e ele falar, entendi o que está acontecendo aqui, vai para esse caminho. e destinar, por exemplo, para o copywriter, mudar a copy da página, destinar para o web designer, fazer uma otimização dentro do WordPress, que normalmente é a ferramenta que a gente faz as páginas. Então, é entender o que está acontecendo para saber como cobrar. Porque se eu não sei como cobrar, basicamente vai ficar... Qualquer coisa que a pessoa entregar vai servir. Está tudo certo. Legal. Dados importantes que você trouxe, isso aqui é aplicável para qualquer negócio, independente de ser um lançador ou não. Você faz um anúncio, o cara clica no anúncio. Se ele clicou no anúncio e o teu site, um site pesado, demorou para carregar, você está jogando dinheiro no lixo. Porque as pessoas são imediatistas, se o teu site demora mais de cinco segundos para carregar, ela muda o que ela está fazendo e ela volta. Porque assim, a pessoa que está na internet, ela não está lá procurando anúncios para clicar, ela está lá se entretendo. Aí ela viu um anúncio, ela achou um anúncio interessante. Quando ela clica, se demora, porque o anúncio é uma interrupção no que ela está fazendo, está atrapalhando o que ela está fazendo. Mas ela ficou curiosa, ela clicou. Se ela clicou ali e demorou para carregar, demorou para entrar, ela volta a fazer o que ela estava fazendo. Que era gastando o tempo dela se divertindo ou se entretendo na internet. Então, parece que não, mas é um pequeno detalhe que se você aperta esse parafuso faz muita diferença. E hoje em dia, a gente compete tempo de tela com coisas muito mais interessantes. Hoje em dia, muita gente anuncia várias coisas, cada vez mais redes sociais como o Instagram, o YouTube, o TikTok tem prendido a atenção das pessoas com vídeos curtos, coisas que liberam muita dopamina, a pessoa fica entretida ali. Então, quando vem um anúncio e ele quebra esse padrão de consumo da rede social, se um anúncio é um anúncio interessante, você já sai na frente. Ela já se interessou e foi para a tua página. Agora, se você perde essa pessoa na página, como eu vou fazer para recuperar de novo outras pessoas para que isso não aconteça, eu estou impactando 100 pessoas, mas só 5 estão chegando na página, ok, 5%, está bom. É um CTR bom. É um CTR bom. Mas agora, imagina se de 10 mil, 5 entram na página. Aí é que o anúncio não... Aí o anúncio não está gerando desejo. Aí se ainda demora mais para carregar a página, é mais pessoas que vai perdendo. E assim vai ser uma avalanche de perdas e dinheiro jogado no lixo. Sabe uma coisa que às vezes eu vejo que é quebra de expectativa? Às vezes você vê um anúncio e o anúncio fala uma coisa, quando você clica na página... É outra. É outra. Então, é uma quebra de expectativa. Tem uns anúncios que a gente chama de clickbait. Explica o que é clickbait. Clickbait é basicamente você chamar a atenção em um primeiro momento, mas não necessariamente ser isso que a pessoa vai receber dentro do vídeo. É muito comum um youtuber fazer aquelas thumbnails que é a capa do vídeo. Faz o maior thumbnail com gente dança e você entra joguinho, aquelas bobagens. Tem um youtuber muito famoso que é o maior youtuber do mundo, o MrBeast. Ele faz uma thumbnail. Fiquei sete dias preso dentro de um supermercado. Todo mundo vai olhar. Ele não ficou sete dias preso dentro de um supermercado. Mas a thumbnail foi clickbait suficiente para fazer a pessoa entrar. Então, quando ela entra, ela se interessa pelo conteúdo que está ali dentro do vídeo. Mas se não é um conteúdo bom, basicamente foi um clickbait, ela entrou no vídeo e saiu. Acabou. A conversão desse vídeo não vai ser alta. Então, você fazer um anúncio com uma promessa que não tem nada a ver ou, às vezes, sabe o que às vezes eu vejo o cara fazendo? Ele vai lá e faz um anúncio. Então, eu tenho um caso assim. Ele faz um anúncio sobre um produto que ele vende. Mas na hora que a pessoa clica no anúncio, vai para o site. E na hora que ele entra no site, não tem aquele produto. Porque o cara tem que navegar no site e se esforçar para achar aquilo dentro do site. É uma quebra de expectativa. Quebra de expectativa, o cara volta para o que ele estava fazendo. Não vai gastar o tempo dele lá procurando o negócio. Porque tem uma quebra de expectativa. O ser humano é muito preguiçoso. Cada vez mais. Fala mais. Porque isso é importante o cara entender no marketing. O ser humano, principalmente com o crescimento das redes sociais, cada vez mais o ser humano quer ver menos vídeos longos, mais vídeos curtos. Temos iFood, temos Uber. Então, tudo hoje na nossa geração é muito fácil, é muito rápido. Porque a pessoa consegue ter acesso a várias coisas. Enquanto tem um anúncio muito bom, só que a pessoa tem que se dar o trabalho de entrar em um site e procurar que produto é esse, em qual seção que ela está, onde que eu encontro isso, já perdeu essa pessoa. Ela não vai ficar ali 10, 15 minutos, a não ser que o seu site seja realmente muito bom. Ela não vai querer perder 20 minutos do tempo dela para procurar um produto que ela viu no anúncio. Então, o que muito acontece é que quando a gente vai vender alguma coisa, tem que ser o caminho o mais rápido possível, não colocar pedra na frente da pessoa. Então, ela vai de um anúncio e ela cai direto no produto que ela quer. Não vou colocar ela em uma página com mais 50 opções de produto. O que eu posso fazer é depois oferecer outras coisas para ela. Mas ali o foco do que chamou a atenção dele é aquele produto. Legal, você falou, o cara tem que entender um pouquinho de design, otimização de página, copy. Copy está ligado com persuasão. Me fala um pouquinho mais sobre copy, sobre persuasão. Eu recebo muitas pessoas falando ali no meu direct, Marcelo, não estou vendendo, o que eu faço para vender? Mas nunca estudou o copywriting, traduzindo o copywriting a uma linguagem persuasiva, não é exatamente ao pé da letra, mas a linguagem, mas nunca estudou linguagem persuasiva. O que é uma linguagem persuasiva? Eu acredito que copy, o copywriting, é a função mais importante de um estrategista. Ele tem que ter domínio muito técnico sobre isso. Não tanto com design, com página, ainda mais com copy muito. Por quê? Se tu não entende quem que é a tua audiência e o que vai fazer com que ela compre o teu produto, basicamente, tu vai sair atirando para todos os lados e tu não vai saber o que vai funcionar. Então, uma coisa que eu gosto de entender muito quando eu pego um novo especialista para lançar, quando a gente está fazendo uma concepção de um lançamento, é entender quem que é o avatar, quais são as dores, os sonhos e os desejos dessa pessoa. Para a gente identificar realmente quem que é o público que vai comprar. Se é um nicho de emagrecimento, o que essa pessoa quer? Ela quer emagrecer. Quem que é essa pessoa? Ah, é uma mulher de 30 a 40 anos que acabou de ter filho, não está se sentindo bem com o corpo e ela quer emagrecer. Se tu tem o domínio da copy, tu sabe como comunicar com essa pessoa. Tu não vai falar com linguajar masculino, não vai falar para você que quer ficar sarado, forte, tirar a camiseta na praia. Não. Tu vai saber qual é a linguagem certa para persuadir essa pessoa. Então, a gente faz um estudo muito complexo de concepção para entender exatamente quem que é essa pessoa e para quem que a gente quer vender. Porque, às vezes, é um erro muito comum de especialistas que é querer vender o produto que, na cabeça dele, é o melhor produto para a minha audiência. Eu já tive projetos que o especialista queria porque queria vender um produto em específico porque, na cabeça dele, era aquele produto que a audiência queria. E a gente tentava e não ia, não conseguia escalar para, no final das contas, uma mudança no produto que foi, basicamente, entender um pouco mais da audiência o que ela queria comprar. Não adianta tu chegar e oferecer uma água para quem quer comer uma picanha. A picanha é muito gostosa, mas o cara está com sede. Ele quer tomar água. Ou o contrário, tu não vai oferecer uma picanha para quem está morrendo de sede. Então, é muito de entender quem que é essa audiência e o que ela quer comprar. E, em cima disso, tu conseguir determinar qual vai ser a linha da narrativa que tu vai utilizar para conseguir chegar no resultado que é a conversão do produto ou do serviço que tu tem. Fala um pouco mais sobre narrativa, cara. Narrativa é uma coisa importante, né? Fala um pouco mais sobre narrativa. A importância da narrativa, como que se desenvolve uma narrativa, quais os elementos da narrativa. eu gosto de usar muito a narrativa com base no dia a dia do especialista. Então, eu acredito que cada vez mais o orgânico e a pessoalidade vem vendendo mais do que todo o resto. Se a gente for pegar cases de sucesso, a Virginia, que é uma influenciadora digital, ela faz as lives dos produtos dela e ela vende muito. Qualquer coisa que ela colocar no Instagram dela, ela vai vender muito. porque ela montou uma narrativa em cima do perfil dela que basicamente é mostrar toda a rotina que ela vive. Aí é que entra uma dúvida. Ela vai vender muito, mas muito do quê? De qualquer coisa? Eu não sei se é de qualquer coisa. Eu acho que ela faz uma associação dentro de um rol de coisas que fazem sentido com o que ela criou para o perfil dela de influência. E o que aconteceu muito é de influenciadores perceberem o poder do movimento e de conseguir influenciar pessoas e eles começaram a criar linhas de produtos próprios. Porque o que acontecia? Fazia uma publi e vendia um produto de uma outra pessoa. E eles perceberam, pô, mas eu consigo converter tanto assim? Por que eu não vendo um produto meu a margem vai ser muito melhor? E começou a acontecer esse movimento de mercado. Só que o influenciador ele consegue influenciar muitas pessoas e ele mostra normalmente a blogueiragem do dia a dia. O Marcelo, por exemplo, é um cara que treina todos os dias. Isso é a tua narrativa. Tu treina, tu vem para a empresa, tu conversa com todo mundo. A tua rotina, não necessariamente o lado pessoal com família, o que tu gosta de fazer quando tu está em casa. Não precisa ser esse lado da narrativa. Mas o lado que conecte com o que a audiência quer no teu perfil. O teu perfil são de empresários que buscam entender um pouco mais como transformar a empresa em uma empresa autogerenciável e não ficar o tempo inteiro ali no operacional sofrendo com isso. então as pessoas querem entender como que é a rotina de uma pessoa que já chegou lá. De uma pessoa que tem tempo para treinar, tem tempo para viajar, mas ao mesmo tempo tem uma empresa com um baita de um resultado com uma estrutura gigantesca e que consegue dar conta disso. O especialista, ele nada mais é do que a figura no espelho do que a audiência gostaria de ser. Então ele se espelha no especialista a ponto de falar o que essa pessoa está fazendo que eu preciso aprender para chegar nesse nível. E daí a gente constrói toda a narrativa em cima disso. Quando o especialista ele é um avatar transformado, ele passou pela jornada do herói, fica ainda mais fácil porque ele consegue dizer ó, eu passei por isso, eu já tive nessa situação e hoje eu cheguei aqui. Então é muito mais fácil de tu construir essa narrativa em cima disso de um especialista que realmente já viveu tudo o que ele tem para ensinar. Quais os elementos de uma boa narrativa? Eu acredito que conexão com a audiência tem que ser um especialista que realmente tenha uma facilidade de se conectar com a audiência, não seja aquele especialista que a audiência se vê muito distante. É uma pessoa que tu pensa assim, cara, nem chegaria perto dessa pessoa, nem conseguiria conversar com ela. Que é o que acontece muito com influenciadores. Os influenciadores parecem que a audiência é amiga. Elas falam assim, ah, já sei da vida dela. Ah, não, a Flan está viajando. Então, assim, eu acho que a conexão para mim é o principal, o pilar principal. A pessoalidade é um pilar muito importante. Essa é realmente uma coisa que o especialista está vivendo na vida dele. É o dia a dia dele. Não é um personagem. Não é uma coisa que ele está fazendo só para vender algo. Realmente, esse é o estilo de vida dele. É o que ele gosta de fazer. Ele gosta de treinar, gosta de ficar com a família, gosta de ir no cinema. Essa é a rotina dele. É a pessoalidade dele em cima da narrativa que ele vai construir. E o terceiro pilar que eu acredito que varia muito de nicho para nicho é o fato do especialista ter um poder de liderar movimentos. Então, um bom líder de movimento dentro de uma narrativa vai funcionar mais para alguns nichos e menos para outros nichos. Mas, se você consegue liderar um movimento, é que você está em uma fila de um banco. Tem um caixa só atendendo. Está ali na fila, uma pessoa, meio-dia, começa a formar uma fila gigantesca. Uma pessoa, fica irritada, está todo mundo meio que cochichando, que demora e tal. Deveria ter dois caixas, mas ninguém fez nada. Uma pessoa pega e fala assim, não, eu vou liderar isso aqui. Ô, gerente, como assim só tem um caixa no horário de pico? Olha só, todo mundo com intervalo de almoço tentando resolver isso aí. Vamos agilizar? A gente precisa de alguma coisa. Todo mundo na fila vai olhar para essa pessoa e vai falar assim, ele está liderando esse movimento. Verdade, eu também concordo com isso. então se torna uma facilidade de convencer uma audiência porque ela se vê em ti e ela se espelha em alguém que liderou esse movimento de algo que ela quer. Então o especialista que ele consegue dentro de uma narrativa trazer a liderança de movimento, ele sai na frente de muita gente. A gente tem um movimento, empresa sem caos, né? Então, o nosso movimento é acabar com o caos nas empresas através de uma equipe autogerenciável. Esse é o nosso movimento. Preciso passar o serviço aqui do nosso parceiro, a Yuppchat, a nossa parceira aqui no podcast Empresa Autogerenciável. A Yuppchat é uma plataforma de comunicação integrada com o serviço de mensageria que foi desenvolvida especialmente para facilitar o relacionamento entre clientes e empresas. Isso vai facilitar a sua vida para você se comunicar com o seu cliente, atender o seu cliente, vender mais para o seu cliente, criar mais pontos de contato com o cliente de uma forma simples, descomplicada e principalmente centralizada em uma única ferramenta onde você vai ter vários canais de comunicação para você poder fazer o trabalho de contato com o cliente. WhatsApp, Instagram, e-mail, Telegram, LinkedIn, entre outros. Todas as mídias sociais você consegue visualizar num único ponto de contato e você não vai ficar correndo risco de pegar o teu colaborador, responder dentro do celular de qualquer jeito. E quando o funcionário sai e você não sabe o que ficou para trás, você consegue gerenciar tudo isso na plataforma e-upchat. É isso aí. Então, se você ficou interessado e quer conhecer, é só clicar no link que a gente deixou aqui na descrição do vídeo e você vai ter mais informações e vai ter a possibilidade de contratar a e-upchat. E-upchat Business Communication. É isso aí, meu fã? É isso aí. Serviço dado. E o lance do inimigo em comum que as pessoas falam na narrativa? Então, por exemplo, a gente vê agora é o Pablo Marçal. E o Pablo Marçal tem uma narrativa lá que é o sistema. O inimigo em comum é o sistema. Quando ele fala do sistema, não importa se você é de direita, se você é de esquerda ou não, todo mundo vai olhar. Até teve o filme do Tropa de Elite que falava, né? O sistema é fogo, parceiro, para a gente não falar um palavrão aqui. Mas quando você fala do sistema, todo mundo olha e se volta contra o sistema, tá? Exato. O inimigo em comum, ele é o que a pessoa precisa escutar para ter convicção de que você está indo para o caminho que ela gostaria de ir. Então, até tem um colega nosso, Gabriel Padrinho, ele trouxe um questionamento muito legal, uma análise dessa campanha do Pablo, que o Pablo começou a usar muito a palavra eles. Quem são eles? é um inimigo em comum. Mas quem são eles? Para mim, o eles pode ser alguma coisa. Para ti, o eles pode ser outra coisa. Deixou genérico o suficiente para significar alguma coisa para todo mundo. Exatamente. Então, o eles, ele pode ser a direita, o eles pode ser a esquerda, eles pode ser algum órgão público, o eles pode ser qualquer pessoa. É o eles. E com isso, ele ganha a força de um inimigo em comum que às vezes para você vai ser um, para o Marcelo vai ser outro, para mim vai ser outro, mas todo mundo vai estar contra eles, cada um no seu eles, mas vai ter um inimigo em comum ali. Então, ele foi muito bem nessa narrativa de deixar bem genérico e o que a gente faz muito em lançamentos é identificar, eu tenho uma especialista no nicho de menopausa, o nosso inimigo em comum é a indústria farmacêutica, porque todo mundo, o avatar que está na menopausa, ele tem uma dificuldade, que é a baixa hormonal. O que os médicos fazem? Toma hormônio. Só que não necessariamente você precisa tomar hormônio. Então, a gente vai contra a indústria farmacêutica e fala, você não precisa disso. Você consegue eliminar os sintomas de uma forma natural. É a mesma coisa nichos em que o inimigo em comum, por exemplo, a poupança. A poupança é inimigo em comum de um nicho de finanças. De um experto de finanças. Exatamente. A maioria dos brasileiros ainda coloca o dinheiro na poupança e a poupança acha que está no caminho certo. Você vem com, a poupança não é o caminho certo, eu vou te ensinar a investir, se aposentar, vivendo de rendimentos. Você consegue traçar um inimigo em comum e forçar que o que você vende é a solução disso e não o que normalmente as pessoas acham que é. É uma crença de que você deve colocar dinheiro na poupança e basicamente o especialista vem remando contra a maré. É o jeito que você faz que está errado. Exatamente. Basicamente é isso. Então, ele tem que saber de design, otimização de páginas, tem que dominar copy e narrativa. Na narrativa a gente falou de inimigo em comum e aí tem os gatilhos mentais. Os gatilhos mentais, todo mundo fala de gatilhos mentais, inclusive a gente tem um livro que chama Gatilhos Mentais feito por um brasileiro que chama Nuno... Como que é? Gustavo. Gustavo, esqueci o sobrenome dele. Tem vários, tem Armas da Persuasão, mas tem um de um brasileiro. Ele vai gravar com a gente aqui. Chama Gatilhos Mentais e a gente convidou ele para gravar aqui com a gente. O que são os gatilhos mentais? Como que a pessoa pode usar um gatilho mental no mundo tradicional? Bom, gatilhos mentais é uma forma de você conseguir fazer com que a audiência vá para o caminho que você quer com base na tua narrativa da copy. Então, eu gosto muito de usar, por exemplo, o gatilho de reciprocidade. Reciprocidade, a pessoa se torna em débito contigo. Eu estou entregando tanto conteúdo para a minha audiência que chega um momento que a minha audiência fala assim, nossa, se tem tanto conteúdo bom, gratuito, imagina esse curso pago. Imagina essa mentoria, imagina essa imersão. Deve entregar o ouro. Se não é gratuito, eu já estou aprendendo um monte. Então, eu gosto muito de utilizar isso ao meu favor. Gartilhos de urgência. Aquele velho papo, as vagas estão encerrando, vai acabar? É um gatilho de urgência. É só até hoje. É só até hoje. Até hoje, meia-noite vai acabar. Então, são formas que a gente utiliza de fazer um movimento de vendas ou de algum comportamento da minha audiência em prol do meu lançamento ou da minha ação de vendas. Então, a gente tem gatilho de reciprocidade, gatilho de urgência, gatilho de escassez. Tem vários. Gatilho de prova social. Gatilho de prova social. Quem compraria hoje um produto sem saber que quem já usou tem resultado, vendo o depoimento de alguém que usou e gostou? É difícil. Ainda mais hoje em terra de internet que tem golpe em um monte de lugar. A gente entra, vê um anúncio, acha que é legal, compra, quando vê, toma um golpe, produto não chega, curso a mesma coisa. O especialista é muito bom em vender, mas chega na hora da entrega, não é tão bom assim. Então, a prova social, ela é a forma de que a audiência consegue se blindar para ter certeza de que aquilo ali realmente tem uma entrega saudável. É um produto bom, é uma entrega boa, porque senão, fica à mercê de vários e vários anúncios. Como que você usa a prova social? Peraí, deixa eu perguntar uma coisa primeiro. Falando em reciprocidade, meu fã, se o comandante que está ouvindo a gente aqui quisesse ser recíproco pela quantidade de conteúdo que você gera para ele, me explica, como que ele vai fazer? Legal, comandante, olha só, o IAG é uma escola de empresários, é uma empresa de educação e na nossa escola a gente vem ajudando ao longo dos últimos 10 anos, nós somos a primeira escola de empresários do Brasil, mais de 8 mil empresários já passaram pelos nossos treinamentos. E a gente trabalha com o empresário para ajudar o empresário a acabar com o caos na empresa através de uma equipe altigenciável e tudo isso é baseado em fundamentos, baseado em princípios, baseado em metodologia. Quais são os fundamentos? Domínio pessoal, cultura organizacional, liderança, gestão, finanças e tração. A gente trabalha esses 6 fundamentos para que você consiga ter mais resultado com menos dor de cabeça, para que você consiga ter uma empresa muito mais eficiente, um time que veste a camisa. E se isso parece interessante para você, tem um link aqui na descrição, se você estiver assistindo no YouTube ou no Spotify, tem um link aqui na descrição, clica no link, preenche o formulário, o pessoal do nosso time vai entrar em contato com você. E deixa eu te falar uma coisa, a minha maior dificuldade não é ajudar você a sair do operacional e para o estratégico, não é ajudar você a arrumar seus processos, não é ajudar você a ter mais resultado com menos esforço. A minha maior dificuldade é fazer você atender o telefone na hora que o pessoal do meu time ligar. Então clica, preenche o formulário e fica atento que você vai receber uma ligação de 048, que é o DDD daqui de Florianópolis. E uma vez que você atender o telefone, o resto a gente vai fazer por você, pode confiar aqui, porque a gente tem ali 8 mil clientes e a gente tem muita prova social, prova real, prova cabal, o nome que você quiser dar para a prova. Cases de sucesso, isso é o que a gente mais tem aqui. A gente coleciona histórias de empresários que transformaram a vida a partir do momento que se deram essa oportunidade. Muito bom, meus parabéns, meu fã. Legal, bora lá, tem que fazer a lição de casa, né? Então, prova social, por exemplo, o mais comum de um lance de prova social, né? Então, eu fui para Morro de São Paulo agora, né? A gente fez uma entrega do IAG, foi muito legal a entrega e eu peguei e tirei uns dias e fui para Morro de São Paulo. Aí você está andando de morro e às vezes você vê um restaurante mó bonito, mas vazio. Aí você vê um do lado que às vezes nem é tão bonito, mas está cheio, né? E aí você olha para o bonito, vazio, você olha para o outro que está cheio, você fica na dúvida, meu, por que está vazio? Se é tão bonito, por que está vazio? E aí você não entra no final do dia, você não quer pagar o preço para saber por que está vazio, você não quer descobrir da pior maneira possível. Tudo isso quer dizer que nós somos seres movidos por emoção, os gatilhos mentais, eles vão na emoção da pessoa, vai atingir a emoção. Como funciona isso? Eu gosto muito de usar a própria social para mostrar duas coisas. Um, que o especialista tem domínio do assunto e dois, que ele tem cases de alunos, de pessoas que já tiveram resultados expressivos por conta do método que esse especialista trouxe. Então, a gente trabalha muito em antecipações de ações de venda utilizando isso. É uma estratégia até de um colega nosso, Leandro Ferrari, eles desenvolveram uma estratégia de quebra de objeção. Qual que é o objetivo? Se essa pessoa está minimamente interessada, em participar de um evento teu, uma imersão, comprar um produto, a gente precisa se certificar de que ela não chegue lá com objeções de que realmente tu é a pessoa certa para ensinar isso para ela. Como que a gente faz isso? Depoimentos, depoimentos de alunos, cases realmente que tiveram resultado, um salto do faturamento, uma mudança de estrutura na empresa por conta do método que tu ensinou. E além disso, a vivência do especialista de que ele tem realmente o resultado no qual ele prega dentro do perfil. Então, a gente trabalha muito antecipação gerando essa tranquilidade no lead em saber que ele está em boas mãos, é a pessoa certa que vai guiar ela para o caminho que ela quer. Porque todo mundo segue alguém, algum especialista assim do nicho, porque ela quer alguma coisa. Ou ela tem uma dor, ou ela espelha, se espelha nesse especialista por conta de algo que ele tem, um resultado que ele atingiu, o sucesso financeiro, o sucesso empresarial, enfim. Mas ela segue por uma razão. E a gente tem que dar essa tranquilidade de que ela está seguindo a pessoa certa. Porque hoje, se eu quiser seguir um nutricionista, quantos nutricionistas tem no Instagram? Mais de 100 mil. Milhares. Então, assim, é saber que eu estou em boas mãos. É uma pessoa que tem um resultado bom. Não adianta ela ir num nutricionista que está fora de forma. Que é gordo. Exatamente. Então, a pessoa tem que se sentir confiante que ela está em boas mãos e que esse profissional já gerou muito resultado. E a gente pega e usa essa prova social a nosso favor. É para tranquilizar a audiência de que é aqui. Pode vir comigo que está tudo certo. Eu resolvo. E você falou que tem que ser analítico. Fala um pouco mais sobre analítico. Analítico, para mim, é a pessoa que sabe analisar todos os dados possíveis. O que aconteceu nessa campanha de vendas? Por que vendeu mais no primeiro dia? Quantas pessoas estavam interessadas? Por que não converteu tanto? Quantos leads teve? Quantos leads teve? Quantos entraram? no aquecimento. Exatamente. A gente tem uma planilha nos lançamentos que é uma planilha que é a métrica de gerais. Quantas pessoas cadastraram? Quantas entraram no grupo? Quantos estavam ao vivo? Quantas assistiram a aula 1? Quantas assistiram o pitch de vendas? Quantas pessoas entraram na página? Quantas pessoas entraram no checkout? Quantas pessoas foram para o carrinho abandonado? Quantas pessoas compraram? Então, eu preciso entender toda a métrica para saber onde está o gargalo. se eu tinha uma meta de faturar 1 milhão em um lançamento e eu não faturei por quê? Pego essa planilha analiso todas essas métricas e tento identificar onde está o gargalo dessa operação. Por que eu não cheguei no 1 milhão? Eu não cheguei no 1 milhão porque muita gente entrou na página de vendas mas poucas pessoas entraram no checkout. Por que será? Será que a minha página de vendas está ruim? Será que eu não deveria ter jogado direto para o checkout ao invés de jogar para uma página de vendas? Então, é saber olhar todo o cenário que aconteceu pré e pós lançamento para saber qual a medida certa tomar na mesma ação se ainda tiver como fazer isso ou para uma próxima ação de venda saber exatamente qual o buraco que a gente tem que tapar. Legal. E como que é o relacionamento do especialista que tem todas essas habilidades que tem todas as habilidades o estrategista que tem todas essas habilidades com o especialista que é quem está de frente para as câmeras. Qual que é o papel do especialista? Eu gosto muito de falar para todos os meus especialistas que eu como estrategista eu sou a pessoa que vai tirar todo o peso das costas do especialista. Então, eu que vou organizar toda a estratégia eu que vou organizar toda a equipe eu que vou ter a certeza de que todos os materiais vão ficar prontos que tudo vai correr bem para que o especialista se preocupe em gravar conteúdos fazer as lives e entregar o produto. O resto eu cuido de tudo. Então, é até muito comum estrategistas não contarem para o especialista véspera de um pitch por exemplo que talvez a nossa taxa de entrada num grupo de super interessados está baixa porque isso vai afetar negativamente a performance do especialista em uma live de venda. Então, o estrategista ele tem que ter o controle de todos os processos do lançamento e tentar blindar o especialista de uma forma que ele não esconda o que está acontecendo mas ele saiba o momento certo de conversar com o especialista e mostrar algumas métricas talvez não é no momento certo antes de um pitch de falar assim cara, a gente está com pouca gente interessada no teu produto o especialista ele já vai entrar na live com uma energia mais baixa ele não vai conseguir desempenhar talvez o papel que ele desempenharia se a gente colocasse uma pressão e falasse cara, vai dar tudo certo fica tranquilo ó, está entrando todo mundo está interessado pra caramba no teu produto vamos lá que hoje é recorde de vendas é que nem tu motivar um time de vendas se tu chega numa sala com um time de vendas lá cabisbaixo ó turma vamos vender ninguém vai estar motivado então o papel do estrategista é ele blindar o especialista e fazer com que ele consiga desempenhar 100% do que ele precisa fazer que é o que o estrategista não consegue é estar ali nas frentes das câmeras produzindo conteúdo postando stories e fazendo uma live bem feita pra fazer um lançamento e essa estrutura de fazer uma live pra fazer lançamento o estrategista entrega tudo pro... existem casos em todos os casos tem acordos então é muito comum ter acordos diferentes com estrategistas e especialistas depende às vezes é um estrategista muito grande com especialista que não é tão grande assim ou vice-versa ou ambos estão no mesmo momento mas é comum de negócios serem diferentes tem na minha estrutura hoje a gente entrega tudo então a gente faz a live junto com o especialista a gente fica responsável por todo o pré e o especialista ele fica responsável pelo pós que é o entregar o produto pra audiência que comprar claro que a gente auxilia com equipe de suporte etc mas a entrega do produto fica por conta do especialista e toda a produção de material visual página gestão de tráfego cópia análise de dados edição de vídeo tudo isso fica sob responsabilidade do estrategista se é no caso de uma agência dependendo do acordo dependendo do acordo com certeza tem acordos aí que é só o estrategista ele é só ele entra como a figura de estrategista o especialista tem que ter a própria equipe tem que ficar responsável por toda a estrutura e o estrategista entra eu entro com a parte estratégica eu vou montar teu lançamento e tu executa tem acordos que é 50-50 a equipe divide é diferente tem vários momentos depende do momento do estrategista e depende do momento do especialista o que eu mais acredito que funciona é quando os dois estão no mesmo momento porque daí não fica aquela situação de um é maior do que o outro quando os dois estão num momento dá um um fit bacana porque o estrategista entendendo que ele está naquele momento lançando o especialista do mesmo do mesmo momento dele às vezes um estrategista grande com um especialista pequeno o estrategista grande não vai dar toda a atenção que o especialista precisa e o contrário um especialista muito grande se acontecer alguma coisa errada talvez o especialista muito grande com o estrategista pequeno ele não tem repertório para segurar um lançamento desse tamanho e eu como estrategista ainda mordo a minha língua e falo o 80-20 é o especialista não é o estrategista um especialista bom com um estrategista meia boca vai ter resultado agora um estrategista muito bom com um especialista meia boca não vai ter resultado então quer dizer que o produto importa o produto é o que mais importa com certeza com certeza e aí você falou que o 80-20 olha só se o especialista é o 80-20 porque o que eu vejo no mercado eu estou desde 2013 nesse mercado e eu vi muitas sociedades parcerias começarem irem muito bem muito bem muito bem até que chega um dia aquilo termina na maioria das vezes não é por conta do resultado na maioria das vezes é por conta de uma emoção a maioria das vezes é por conta de uma emoção eu me lembro eu me lembro que quando eu saí do dia a dia da Luma despachante me mudei para Floripa montei outra empresa em Floripa e pensei em fazer o EAG eu fui fazer uma mentoria com o Michael Gerber e o Michael Gerber falou assim Marcelo me fala um pouquinho sobre a Luma que era a minha empresa aí eu contei ele falou tá quanto você acha que essa empresa pode crescer ali em tantos anos aí eu falei quanto ela podia crescer era triplicar de tamanho e ele falou você não vai estar no dia a dia da empresa eu falei não quem vai estar no dia da empresa vai estar o Rogério ele falou sabe o que vai acontecer vai dar um problema isso daí lá na frente né por que vai dar um problema lá na frente porque uma empresa de X é diferente de uma empresa de 3X e como é ele que vai levar a empresa de X para 3X quando a empresa tiver 3X ele não vai achar que é justo a participação que vocês têm então é um problema futuro você já sabe que esse problema vai acontecer em algum momento já vi isso acontecer diversas vezes não só no digital isso acontece no digital isso acontece por exemplo eu tenho um cliente empresa de 50 milhões de reais de faturamento por ano quando ele começou foi um cara que já era do segmento que tinha um negócio e falou cara vamos abrir uma unidade em outra cidade não vou falar que nome de cidade nem nada e você vai tocar esse negócio e aí o cara investiu dinheiro abriu o negócio ele tinha expertise e trouxe a pessoa abriu o negócio naquela cidade só que era uma empresa que estava começando que enfim no primeiro ano deve ter faturado ali seus 2 milhões de reais e aí ao longo do tempo essa empresa fatura 50 mas quem está no dia a dia dessa empresa que fatura 50 né e aí é o cara que construiu meu isso tem é é é uma receita de bolo para emoção olhar e falar cara eu cheguei até aqui meu trouxe tudo nas costas não é justo porque o sentido de justiça se envolve emoção não é uma coisa literal né é uma coisa de interpretação eu vejo isso acontecendo no a gente tem um cliente também mesma coisa a empresa vai fazer 80, 90 milhões esse ano quando começou foi um sócio que investiu o sócio não está no dia a dia da operação e o cara levou uma empresa de 1 milhão de reais de faturamento para 90 milhões de reais por ano e aí ele tem um sentimento em relação ao sócio né por mais que a gente fala que combinado não é caro né essas conversas aí combinado não é caro mas tem uma emoção naquilo e aí às vezes o cara casa entre a esposa ou a mulher casa entre o marido no meio do jogo e as brigas acontecem no digital eu vejo isso acontecendo o tempo inteiro acontece muito você já teve caso desse? comigo não com pessoas próximas sim de ter um resultado bacana teve uma parceria bacana entre estrategista e especialista chegou num certo momento o especialista falou ah obrigado por tudo eu consigo fazer sozinho e por mais que o especialista ele seja o 80 a 20 ainda tem os outros 20 no final não é só 20 mas ainda tem muito peso do estrategista para conseguir tocar um projeto desse e o que acontece é que o especialista depois ele tenta ele se frustra e daí ele tem que ir atrás de outra parceria porque ele não vai voltar para a pessoa que ele acabou saindo fechando uma porta né então acontece muito de pessoas que crescem juntas no final uma crescer o olho e falar assim ah eu consigo fazer sozinho eu estou dividindo 50 50 sendo que eu consigo fazer sozinho vou ficar com 100% é melhor então acontece muito isso e eu vejo que além do combinado não sair caro é muito egocentrismo achar que alguém vai conseguir fazer alguma coisa sozinho não tem como precisa de colaborador eu converso muito com toda a minha equipe o lançamento por mais que eu como estrategista crie o lançamento o especialista entregue o lançamento se eu não tenho um bom designer as artes vão ficar ruins se eu não faço um bom tráfego eu vou atrair o público errado se eu não tenho uma boa cópia toda a minha comunicação vai ficar errada se eu não tenho um bom time comercial para depois converter essas pessoas no um a um eu vou deixar muito dinheiro na mesa então todo mundo tem um peso que não pode acontecer o especialista achar que consegue fazer tudo sozinho e no final das contas acaba quebrando é e as vezes eu vou falar aqui no meu caso produzir conteúdo porque quem está vendo atrás das câmeras não sabe o trabalho que é produzir conteúdo no caso que a gente produz conteúdo via podcast é agenda para gravar podcast é seleção de quem vai gravar podcast é o roteiro do podcast que vai ser gravado tem toda uma dinâmica para acontecer o podcast podcast vai para o ar você precisa ter alguém cortando fazendo os cortes de podcast e o nosso objetivo no podcast não é um podcast de ficar buscando corte a gente pega trechos do podcast para subir mas não necessariamente cortes então isso é um trabalho mas produzir conteúdo fora isso eu tenho que produzir criativo criativo de conscientização criativo de venda criativo de atração enfim de todos os tipos de criativo também demanda agenda e não é pouca agenda demanda muita agenda eu estou começando a produzir conteúdo agora e eu inclusive se eu pegar meu whatsapp agora eu consigo mostrar para vocês eu estou fechando com uma social media nesse exato momento porque eu não consigo dar conta de produzir os meus conteúdos eu sei como é que é eu tenho todo o know-how para fazer eu sei exatamente qual a estratégia que eu vou seguir dentro do meu perfil mas eu não consigo produzir conteúdo eu não tenho tempo para isso ah, pô Felipe realmente se tu não conseguiria abrir uma brecha na tua agenda para produzir conseguiria mas aí a gente acaba emendando uma reunião na outra aí um horário que tu tinha para produzir conteúdo tu já vai deixar de lado não, eu tenho que focar primeiro no lançamento desse meu especialista depois eu vejo a minha produção de conteúdo então eu realmente estou trazendo uma pessoa para trabalhar comigo para ficar responsável pela minha produção de conteúdo porque eu sei o quanto isso impacta e eu como estrategista eu defendo muito o público orgânico para mim o orgânico ele é um milhão de vezes melhor do que o pago é algo que assim eu levo muito porque eu uso muitas estratégias para converter público orgânico tráfego pago funciona? funciona é bom? é bom é isso que vai escalar mas o público orgânico quando tu tem uma audiência fiel que está vendo tu produzir conteúdo todos os dias estrategicamente com o objetivo final aquilo ali é o que vai te trazer o ROI que tu quer as minhas métricas de público quente no tráfego público frio no tráfego são de 2, 3% de conversão vai pegar minhas métricas de público orgânico é de 5 a 9% agora como é que eu vou deixar de produzir conteúdo sendo que é 4, às vezes 5 vezes maior a minha conversão do público orgânico eu tenho uma visão um pouquinho complementar não é nem diferente ela é complementar eu acho que você alavanca o alcance de um bom orgânico com tráfego pago é a minha visão é complementar e eu acho que tem que usar as duas eu tenho um amigão tem um amigão e ele faz um belo trabalho na internet e ele é muito bom no orgânico ele é muito bom no orgânico então ele já fez lançamento de 8 milhões de reais no orgânico colocando 50 mil reais de tráfego uma vez ele estava em casa e ele ia fazer um lançamento aquele lançamento lá ele estava investindo 50 mil reais de tráfego no lançamento eu falei quanto você espera fazer? ele falou 3 milhões na minha cabeça funciona assim cara se investindo 50 mil você vai fazer 3 milhões porque que ao invés de você investir 50 mil você não investe 500 porque na pior das hipóteses você investiu 500 e teve um retorno de 6 por mais que você não tenha retorno nenhum desses 450 mil a mais do investimento em tráfego o que é improvável que aconteça dado a qualidade do conteúdo que ele produz é improvável que isso aconteça mas por mais que dê 100% errado você ainda continua tendo um ROI de 6 vezes o que em qualquer métrica é uma métrica muito boa as crenças dele não permitiu ele fazer esse investimento eu até troquei com ele falei assim pra ele falei vamos fazer o seguinte então eu ponho esse dinheiro só que todo o retorno desse dinheiro você dá ele pra mim topa fazer? você não precisa nem dar todo o retorno metade do retorno desse dinheiro fica pra mim e metade do retorno fica pra você ele ficou pensando pensando não teve coragem o tempo passou isso já faz uns 2, 3 anos aí esses dias eu conversando com o sócio dele eles fizeram um lançamento de 8 milhões e eu falei pra ele quanto que vocês colocaram em tráfego? 50 mil reais eu falei cara eu não consigo entender por que você não colocou 500 mil aí? porque seria você fez um lançamento ele é muito bom no orgânico fez um lançamento colocou 50 olha o ROI 40 vezes de ROI se você colocasse sei lá 500 mil aí e nesses 500 mil se tivesse 2 de ROI você tá fazendo 500 mil a mais o que é improvável porque um ROI orgânico dando 40 no tráfego pago você não vai dar 1 você não vai dar 2 se você der 5 no tráfego pago você coloca 1 milhão ali e der 5 de ROI é 4 milhões a mais num lançamento então esse é meu jeito não tem jeito certo ou jeito errado eu já tive um especialista são abordagens durante 3 lançamentos ele não quis investir mais do que 5 mil reais porque nos 3 lançamentos a gente faturou meio milhão aí ele falou cara por que eu vou botar mais? ele falou pô pra faturar mais a gente tá conseguindo fazer isso aí com 5 mil imagina se a gente botar 50 não, mas tá bom aí ele falava assim pra mim mas tu não tá contente com o faturamento? eu falei bom, claro que eu tô contente mas a gente sabe que tem como seguir e escalar isso aí não, mas tá tranquilo eu queria saber o que quem tá bem em casa tá pensando, né? será que você que tá em casa ouvindo a gente você tá pensando assim ah, se eu investisse 5 e voltasse 500 eu ficava na minha investindo 5 pra voltar 500 ou você pensaria assim bom, se eu tô colocando 5 tá voltando 500 eu vou colocar sim pra ver o que acontece eu acho que tem todo tipo de pensamento tem todo tipo, né? eu acho eu acho e não acho que ninguém tá errado é um jeito, né? a gente tem o nosso jeito de pensar o outro tem o outro não, não tem certo não tem errado é um jeito mas eu acho que tem gente que ia pensar que sim, colocaria mais e acho que tem gente que ia pensar não, eu faria a mesma coisa e talvez tenha o cara que é intermediário não, eu não vou colocar nem 5 nem 500 nem 500 vou colocar 250 eu sou a favor de usar os dois não é um ou outro eu acho que tem que ter uma boa combinação dos dois né? lógico que você entendendo suas métricas tem que ter uma uma boa combinação dos dois né? o nosso o nosso jogo aqui ele é extremamente muito do que a gente faz é pago a gente precisa desenvolver habilidades de tráfego orgânico até gosto ali de um de uma expert que você lança que é a menopausa cancelada pessoal, depois dá uma olhada lá menopausa cancelada como que é o nome do teu expert? Giovana Agostini Giovana Agostini e gosto muito do jeito que ela produz conteúdo, né? tem um outro médico que eu também adoro o jeito que ele produz conteúdo que é o Renan Botelho cara, é incrível o jeito que ele produz conteúdo às vezes ele vai faz um conteúdo num rio né? porque o empresário tradicional às vezes ele fala ah, eu não sei produzir conteúdo não vou produzir não quero produzir enfim né? no marketing digital o conteúdo é rei tá? e e o Renan às vezes ele produz um conteúdo cara, é um conteúdo simples que às vezes aquele conteúdo ali faz uma tremenda diferença por exemplo, eu mudei o jeito que eu tomo meu café da manhã por causa de um conteúdo dele que eu vi esses dias eu vi um conteúdo do médico famoso eu não vou falar o nome dele aqui e ele falou uma coisa interessante ó, você vê o que é um conteúdo legal, né? ele falou que a maioria das pessoas tem gordura no fígado né? e aí ele falou uma coisa que pra mim era contra-intuitivo ele falou a maioria da gordura no fígado é por causa da frutose aí você falou como assim frutose, né? eu pensei que era por causa do açúcar que era por causa da gordura falou, meu se você comer picanha não é picanha que dá gordura no teu fígado o que dá gordura no teu fígado na maioria das vezes né? é frutose porque frutose não é o açúcar, né? eu vou pensar no açúcar refinado primeiro do que pensar na frutose aí ele pegou e falou assim pô uma laranja tem muita frutose um suco de laranja tem quatro laranjas é aquilo multiplicado quatro vezes um suco de maçã tem cinco maçã então a quantidade de frutose que você tem no suco porque você não não é comer uma maçã diferente, né? aquilo ali vai fazer você acumular gordura aquilo vai se transformar em gordura nas vísceras vai virar gordura no fígado então ele falou essa é a primeira coisa depois tem o açúcar refinado vem os carboidratos de uma maneira geral vem os carboidratos de uma maneira geral o álcool também vai fazer com que você tenha bastante gordura no fígado e agora a carne não vai fazer você ter gordura no fígado é contributivo mas isso já me traz para uma atenção de olhar e falar assim quando eu ver o suco é melhor eu chupar a laranja do que eu tomar um suco de laranja é melhor eu comer uma maçã do que eu tomar um suco de maçã até porque você come uma maçã você está satisfeito você chupa uma laranja você está satisfeito você pode até chupar a segunda mas ali vai ter as fibras da laranja esse tipo de coisa mas às vezes você toma um copo você não está satisfeito você toma um segundo você toma um terceiro suco de maçã é impossível você tomar um copo de suco de maçã e isso é uma coisa legal porque ele vai muito o que você acabou de trazer do suco qual que é a maior taxa de gordura é por causa da frutose porque as pessoas tomam um suco a taxa de gordura no fígado por conta do excesso de suco e não necessariamente por conta de um alimento da gordura por causa da picanha exatamente isso aí nada mais é do que a pirâmide dos níveis de consciência que a gente utiliza muito nos lançamentos a base da pirâmide é o inconsciente do problema você não sabia que tinha esse problema não sabia que o suco realmente era um problema para a gordura no fígado às vezes você tem gordura localizada no fígado e você nem sabe qual que é a verdadeira causa disso aí você deixa de ingerir açúcar de comer a gordura da picanha de parar de comer carboidrato mas você está tomando suco de fruta todos os dias em todas as refeições e não diminui essa gordura do fígado o médico ele produz um conteúdo e te mostra que tu se torna consciente do problema tu percebe que existia um problema que tu não sabia que esse problema existia e quando tu percebe que existe um problema que tu tem esse problema tu quer a solução é instantâneo quando tu percebe pô como assim é por causa disso tá mas então como é que eu faço eu deixo de tomar suco aí tu quer a solução aí entra o consciente da solução tu se torna consciente de que existe isso e que tu precisa dessa solução e a solução é se consultar com ele é comprar um produto dele é ir para um acompanhamento dele então tudo se torna dentro da da consciência de algo que a tua audiência tem a dor então o papel do especialista e do estrategista ele está muito ligado a isso é mostrar para a audiência que ela tem um problema e como que ela vai solucionar esse problema com o teu método então se às vezes aparece para as pessoas que estão consumindo as redes sociais eu comecei a pesquisar sobre consulta médica e aí começou a aparecer anúncio para mim de médico nada mais é do que as pessoas percebendo que tu está buscando alguma coisa ou seja uma dor que tu tem precisa de uma consulta e começou o tráfego pago em cima disso a produção de conteúdo orgânica ela potencializa ainda mais porque a audiência ela está te seguindo por algum motivo às vezes ela não sabe necessariamente essa minha especialista de menopausa a audiência dela segue ela porque ela é uma nutricionista que ensina como aliviar os sintomas da menopausa sem usar remédios e sem usar hormônios mas às vezes ela não sabe que existem mais de 50 sintomas da menopausa ela segue a especialista porque ela está com fogacho ela quer ajudar a acabar com fogacho que é o calorão da menopausa mas ela não sabe que insônia pele seca unha fraca depressão é tudo sintoma da menopausa a gente traz isso à tona e ela se torna consciente que ela tem esse problema nossa mas eu achei que a menopausa era só fogacho não tem isso 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 quando ela vê que tem muitos problemas ela quer a solução aí a solução está dentro do meu produto então é sempre um processo de tu fazer com que a audiência enxergue que ela está sofrendo com alguma coisa ou em outros casos que ela tem o desejo de alguma coisa e tu traz ela para a consciente da solução e entrega a solução para essa pessoa aí o processo de venda se torna muito mais fácil e isso para uma empresa do mundo tradicional também funciona esses dias eu vi um exemplo assim o cara falando de colchão aqui que a empresa fez para aumentar a venda de colchão então a empresa vendia colchão e aí eles entenderam que eles não vendiam colchão eles treinaram os vendedores do colchão para falar que eles eram arquitetos do sono e eles começaram a produzir conteúdo para falar sobre sono a importância do sono sono não negociável higiene do sono círculo circadiano e não sei o que e no meio de tudo isso é cara onde você dorme num colchão mas não é qualquer colchão que você vai dormir enfim aí começaram a usar uma estratégia de conteúdo onde você vai falar não de colchão especificamente está falando de círculo circadiano está falando de higiene do sono está falando de controle de respiração de gerenciamento de estresse benefícios que um sono de qualidade vai causar na tua vida no teu dia a dia e no final das contas ele vai direcionar isso para um colchão e aí o cara está fazendo tudo isso para vender colchão ele pode vender um infoproduto pode vender um infoproduto no caso dessa fábrica de colchão ele queria vender colchão e ele produzia um conteúdo com certeza ele teve um bom trabalho de marketing por trás disso para pensar nessa narrativa isso aí nada mais é do que uma narrativa puxando a linha editorial para não falar do produto mas falar do resultado que esse produto vai causar na vida da pessoa então às vezes a audiência pode ter um produto um produto muito bom mas ela não sabe vender esse produto quem aqui se preocupa tanto em ficar trocando colchão de tantos e tantos anos ninguém mas se tu começa a receber anúncios ou perceber alguém falando sabia que isso que está acontecendo no teu dia a dia esse cansaço parece que nunca está com energia que tu desempenha um péssimo uma péssima dia de trabalho por conta de algo que tu não conseguiu é o sono ah eu tenho um colchão tá mas a pessoa não quer comprar o colchão ela quer comprar o resultado que o colchão vai causar uma noite bem dormida e que no dia seguinte ela vai estar bem para trabalhar vai performar mais a performance dela às vezes não é por conta do produto é do resultado que esse produto vai causar então dá para vender muito produto ou serviço mediante o resultado que isso vai ter na vida da pessoa e não necessariamente pela entrega eu tento convencer minha namorada a produzir conteúdo de vídeo ela produz muito conteúdo ela é boa para produzir conteúdo mas ela produz muito conteúdo ela tem uma ideia ela vai lá faz um um carrossel ali no no canva rapidinho ela tem uma habilidade para fazer mas eu falo para ela produzir conteúdo em vídeo ela é tabelia e meu tem muita coisa que a pessoa ou o próprio advogado ou o corretor de imóveis ou quem está vendendo um imóvel pode resolver num tabelionato inclusive tretas que não precisa ir para o judicial dá para resolver inventário testamento doação para filho tem uma infinidade de coisas e ela manja muito disso e aí eu falo para ela produzir conteúdo vou produzir conteúdo não sei o que ela fala não não quero não quero ela fala se for para fazer um evento lá no no meu cartório levar lá uns 20 advogados eu topo fazer dou aula produzo conteúdo não sei o que agora se for fazer conteúdo na internet aí eu não quero fazer aí vem as crenças e as limitações que muitos empresários tem porque eu me lembro que um pouquinho mais de 20 anos atrás o maior medo que as pessoas tinham era o medo de falar em público né mas quando eu falo o medo de falar em público era dar uma aula subir numa plateia com 100 pessoas com 500 com 200 eu me lembro quando eu comecei a palestrar quando eu comecei a pensar em palestrar eu fiz um um vision board que era um um quadro dos sonhos e eu coloquei uma quadra uma foto lá de eu palestrando e meu eu demorei e era assim cada sonho que eu realizava naquele vision board eu ia tirando e trocando a foto essa foto foi uma das fotos que eu demorei mais tempo para tirar porque eu sou um cara tímido introspectivo e eu queria falar em público eu acho que fiquei uns 5 6 anos para tirar essa foto ali daquele vision board a maneira como eu fiz na verdade era uma árvore de natal cheia de presentes e aí conforme eu ia realizando eu ia tirando né então o medo de falar em público eu acho que o lance não é o medo de falar em público talvez é o medo de ser julgado de não ser aceito enfim pode ter várias coisas nisso e hoje as pessoas trazem isso para o digital as pessoas trazem isso para o digital né porque antigamente era se você tiver que falar para 200 pessoas você congela para falar 200 pessoas hoje quando você abre no digital para falar é fácil você falar para 200 pessoas tem que falar para ti mesmo é só que o pessoal tem esse medo do julgamento que nada mais é do que um autossabotamento sabe o resultado que isso vai causar se tu começar a se posicionar e tu deixa de se posicionar por medo do que as outras pessoas vão falar então tem muitas pessoas muitos empresários eu inclusive sou uma pessoa que eu ainda não consigo produzir conteúdo consistentemente em vídeo aparecendo ali mas por conta de tempo do que só necessariamente a crença de que as pessoas vão julgar e etc não quero aparecer nas câmeras não quero aparecer mas tem muita gente que realmente tem esse medo do julgamento e tem uma frase que eu gosto muito que é do Marcos Strider que ele fala a cara que você não bota é a vida que você não vive então se tu não colocar a cara no digital tu não vai viver a vida que tu quer viver e daí está tudo bem só que depois não adianta tu reclamar o Strider é vizinho nosso aqui é aqui pertinho então assim não adianta de nada tu querer viver uma vida eu quero ter essa vida eu quero ter esse resultado eu quero que minha empresa seja assim mas tu não faz por conta então essa frase cai muito bem para quem precisa começar a produzir conteúdo digitalizar o próprio negócio mas fica se auto-sabotando de que ah, mas eu não vou aparecer nas câmeras eu não sei fazer isso eu não vou produzir assim porque senão as pessoas vão olhar vão ficar falando eu conheci uma moça esses dias vou até gravar com ela não sei quando mas vou gravar com ela o que que ela faz ela faz live ela não chama de live shopping ela faz live em lojas para vendas de produto ela não dá o nome de live shopping aliás eu fui descobrir esse nome live shopping outro dia nem sabia que existia esse nome live shopping como eu tenho uma amiga do e-commerce que é a Sabrina Nunes eu fui no evento dela lá palestrar e o pessoal estava falando live shopping foi aí que eu fui entender que existia isso então ela faz lives para venda de produto ela faz live para vender hambúrguer ela faz live para vender roupa ela faz live para vender uma série de coisas eu conversando com ela eu falei pô eu tenho um cliente que vende faca como era o nome da iguarias campeira iguarias campeira ele vende faca ele chega a vender faca de 20 mil reais fazendo live no instagram fazendo live no instagram é muito louco isso e não é nem ele que faz tem alguém lá no time dele que vai fazer que vai fazer as lives e ela falou meu ela faz uma mentoria de live e aí ela ajuda a pessoa a preparar lá o instagram os primeiros conteúdos criar a campanha aí cria a campanha no dia tal vai acontecer a live enfim cria toda a campanha e vai vendendo produto físico para a loja física fazendo live inclusive hoje eu faço lá vendo 150 sacolas eu nem sei exatamente o que significa sacola eu não sei se o instagram tem algum botão de sacola alguma coisa assim ela falou meu quando termina a live dá 150 sacolas é o pedido da galera inclusive hoje no prédio onde tem a nossa sala do projeto tinha uma sala que estava com uma fachada gigantesca live shop dia 18 de setembro queima de estoque e era uma loja de mesa aposta então se for parar para pensar qualquer coisa hoje no digital tem como tu trazer para o mundo físico para o mundo físico e vice-versa então tem muita gente do digital utilizando para fazer campanhas de produtos físicos eu tenho muitos colegas que eles começaram no digital fazendo lançamento sendo estrategista digital trabalhando em em grandes projetos que hoje tem marcas marca de creatina marca de produtos para pet e eles entenderam qual que é a dinâmica a gente tem uma cliente que tem marca de produtos para pet entende qual que é a dinâmica de fazer e se torna mais fácil é diferente é diferente de alguém que não conhece o digital querer fazer essas ações do marketing digital mais do infoproduto e trazer para o físico mas quando tu entende do marketing digital para infoproduto é muito fácil de tu trazer isso para o físico tu consegue adaptar em qualquer coisa independente do produto ou do serviço que tu vende ela fez live num sushi e disse que acabou o produto ficou sem produto teve que parar com a live porque você está vendendo a live no sushi você está vendendo a live para quem está ali no espaço você está vendendo a live para quem está no delivery acabou o produto acabou eu tive que parar a live tive que fechar o novo Instagram porque acabou eu fiquei sem produto fazendo uma live uma live no Instagram um grande amigo meu legal fazer uma live no Instagram acabou com o sushi tem um grande amigo meu que é o Bernardo que ele faz review de comida é o Reviews do Mustache ah eu conheço ele ele é daqui de Floripa e eu conheço ele o pai e a mãe o pai fez o EAG eles estão sempre aqui no prédio porque aqui no prédio embaixo tem um um azevite que eles enfim eles tem um treinamento físico reabilitação física eles estão sempre aqui o pai e a mãe estão sempre aqui o Léo o Bernardo o esqueci o nome do pai dele e o nome da mãe o Herman o Herman eles fizeram o EAG os três fizeram o EAG inclusive o nosso primeiro estrategista foi o Léo o Léo foi o nosso primeiro estrategista e e e o eu já fiz campanha eu fiz uma campanha com com o Mustache foi uma campanha muito legal eu falei assim pro Mustache eu tava num relacionamento e a dona do e essa 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 minha ex-namorada ela tinha um um estabelecimento comercial uma padaria e aí eu vi o review do Mustache a Lini que tinha me mostrado na época eu tive uma ideia eu liguei pro Mustache e falei Mustache você já fez um review e impulsionou o review? ele falou ah os empresários eles não tem essa consciência não sei o que falei tá então vamos fazer o seguinte eu quero que você faça um review você vai jogar o review no teu perfil eu vou jogar o o review no perfil no perfil da do estabelecimento e a gente vai impulsionar isso só que eu quero que você faça o seguinte a gente vai fazer o review geral que é o que você sempre faz depois eu quero que a gente faça review de produto então a gente vai pegar o produto então tinha um lanche A aí fez o review do lanche A vamos fazer o lanche B fiz o review do lanche B vamos fazer o o lanche C fiz o review do lanche C e aí a gente pegava o Mustache que era super despachado né o jeito que ele faz o jeito que ele fala o jeito que ele desenvolve a narrativa e aí a gente fez pra cada produto a gente tinha uma campanha usando um review do Mustache e é um influenciador que tem um poder de influenciar muitas pessoas ele fez um que bombou muito sabe o resultado no domingo a nota dela no Google foi lá embaixo por quê? porque lotou o estabelecimento não teve condições de atender as pessoas que iam lá o sanduíche que tinha sido feito a campanha naquele dia acabou o filé mignon era um sanduíche que tinha filé mignon acabou o filé mignon era um domingo não tinha onde comprar era um feriado se não me engano não tinha onde comprar o filé mignon e aí a reclamação foi lá foi nas alturas né mas enfim é um aprendizado né no fim do dia pra gente poder entender como o lançamento como essas ideias de lançamento e de produção de conteúdo pode impactar num negócio com certeza positiva ou negativamente né é se você não tiver estrutura porque todo mundo o sonho das pessoas é ter fila na porta né só que se tiver fila na porta se não tiver estrutura pra atender a fila na porta é um tiro no pé é um tiro no pé mas é só pra entender que funciona existe um aprendizado nisso aqui né funciona funciona pra comida funciona pra colchão funciona pra uma série de outras coisas que enfim a criatividade que permite fazer funcionar a gente tem um um ritual aqui que os rituais são os comandos qual o comando tá então a gente chama o empresário de comandante porque ou ele tá comandando a empresa dele ou ele tá sendo comandado em vez de falar sacadas em sites a gente fala qual o comando tá e aí eu queria que você falasse aqui qual o comando mas antes de falar qual o comando Felipe quem quiser achar você onde te acha como faz pra te achar no instagram é só colocar lá Felipe F I L I P E J Jorge Felipe J Felipe Felipe J Jorge Felipe J Jorge legal aí pode te achar legal então o comando se você pudesse deixar uma mensagem eu vou fazer igual o Joel J faz tá que 8 bilhões de pessoas no mundo vão ouvir essa mensagem que é um comando qual o comando você daria mas segura aí você não precisa falar agora eu vou falar aqui um comando meu tá depois o Rogério vai falar um comando dele e aí você fala o teu beleza então o meu comando é comandante se você não tá se desenvolvendo as habilidades de marketing digital pro seu negócio você está deixando dinheiro na mesa se você acha que o marketing digital é só pra quem vende curso é só pra quem vende ah mas isso funciona pra estética isso funciona se você acha que isso só funciona pros outros você tá perdendo dinheiro esse é o meu comando olha pro marketing digital com carinho entenda que novas habilidades precisam ser desenvolvidas entenda que produção de conteúdo é rei no marketing digital e não importa se você produza conteúdo em banner se você produza conteúdo escrito ou em vídeo o ideal é você fazer todos conteúdo é rei tá então esse é o meu comando Rogério muito bem aí depois que você aprender aí essas habilidades você precisa entender o seguinte é tudo sobre o cliente coloque o cliente no centro de tudo que você vai entender qual é o problema dele e vai criar uma solução pro problema dele e resolver o problema do seu cliente automaticamente você tá resolvendo o seu né vai ter sucesso exatamente certo Felipe eu vou complementar puxando o comando do Marcelo e do Rogério aumenta o ponto de contato com a tua audiência se hoje o teu maior canal de vendas é indicação aumenta isso mídias sociais se o teu maior canal de vendas é uma renovação aumenta o ponto de contato com a tua audiência quanto mais pontos de contato tu tiver com a tua audiência redes sociais que tu tá difundido Google que tu tá bem posicionado outdoor tráfego pago indicação influenciador seja qual for o ponto de contato aumenta o ponto de contato com a tua audiência porque com certeza isso vai potencializar cada vez mais a tua escala de vendas e além disso não fique preso ao produto que você quer vender mas sim o que o teu cliente quer comprar eu já vi muito especialista ficar dando murro e ponta de faca querendo vender o único produto que achava que era o melhor produto do mundo e no final das contas a sua audiência queria comprar outro produto e comandante se esse episódio aqui te ajudou de alguma forma não deixa de avaliar a gente lá no Spotify e seguir a gente no nosso canal do YouTube pra gente poder aqui continuar produzindo conteúdo como esse aqui pra você então já aproveita dá seu like aí compartilha com o máximo de pessoas possível e deixa seu comentário a gente precisa ler o teu comentário pra entender se você tá curtindo o conteúdo ou não beleza? feio de bola então é isso aí comandante Felipe obrigado valeu 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 tchau